Desde o início da pandemia, mais de 8 mil denúncias foram feitas em Passfundo para a Secretaria de Segurança Pública e dentro deste número de 8 mil denúncias, o mês de novembro ainda não está contabilizado. Nós queremos entender o que pode, o que não pode e quais têm sido os temas que mais têm gerado denúncias na cidade de Passfundo. Por isso, a gente convidou o secretário de Segurança Pública da cidade, João Darcy Gonçalves da Rosa. Secretário, bom dia, bem-vindo ao Café Expresso. Bom dia, Thais, bom dia, Gerson. São mais de 8 mil denúncias fiscalizadas. Nós temos um número bem maior que chegou até a Secretaria e que nós não conseguimos efetuar a fiscalização, mas 8 mil locais que nós visitamos. Secretário, para a gente começar a conversa, é preciso entendermos o que pode e o que não pode em Passfundo com relação às aglomerações, com relação às festas, à medida que bares, restaurantes retomaram as suas atividades, bares principalmente funcionando até mais tarde da noite. Então, o que pode e o que não pode? Muito bem. A questão dos bares e restaurantes, aquele bar que atende como se fosse restaurante, que entrega uma alimentação, até às 23 horas. Eles podem funcionar na noite, até às 23 horas. Após isso, tem que fechar. Lógico, que se tiver um cliente lá dentro, ele vai terminar de atender o cliente. O que não pode acontecer é o garçom chegar lá, olha, estamos fechando, o senhor quer fazer mais um pedido, coisa e tal, e esse cliente ficar tomando cerveja até uma hora da manhã, é o caso. Então, bem tranquilo, 23 horas, encerra a atividade dos bares e restaurantes. Na prática, a gente não observa esse cumprimento por parte de todos os estabelecimentos comerciais de Passfundo. Seria, então, um pedido para que a comunidade denuncie essas situações? Exatamente. Nós estamos atuando nesses casos. A gente tem, nós temos um número razoável de estabelecimentos que foram notificados, e, inclusive, notificados e interditados, por esses motivos, né, de não atender ao regramento. O restaurante sabe, todos nós hoje sabemos o que podemos e o que não podemos fazer. A novidade agora é a boate, que a boate pode abrir, mas não pode o pessoal utilizar a pista de dança. Não pode dançar, por quê? Vai tirar máscara, né, e na boate as pessoas vão tomar bebida alcoólica também. Então, existem algumas regras necessárias que eles devem atender. Nós temos visitado esses estabelecimentos e orientado nesse sentido. Está havendo uma compreensão. Mas, quando há o excesso, Thais, e tem acontecido isso, você é testemunha, acho que todos nós estamos testemunhando alguns excessos, aí nós temos que atuar. Bom, secretário, tem um problema antigo em Passfundo e que se agravou agora com a pandemia, que é a aglomeração de pessoas, jovens, adultos, nas ruas, eu posso citar aqui a Rua Independência, mas tem outros casos na cidade, né? A gente sabe que a fiscalização chega, faz o seu trabalho, seja a Guarda Municipal, a Brigada Militar, e dali 30, 40 minutos, o pessoal retorna para o mesmo espaço. Como é que se resolve esse problema? Bem, a fiscalização talvez não consiga resolver, porque esse problema é um problema histórico e até então a gente não conseguiu solucionar de vez essa questão. Sempre teve a questão da aglomeração de problemas ali na Independência, ali é um local histórico. E, quando nós resolvemos o problema da Independência, eles migram para outros locais da cidade. Eu acho que só vamos conseguir resolver o problema da pandemia, digo, nós somos o problema da pandemia, né? É, se cada um tomar consciência e cumprir, fazer, assuma a sua responsabilidade e obedeça aquilo que está determinado e até para a questão da saúde dele e da sua família. A fiscalização, ela existe, né? Como você falou antes, a gente faz a fiscalização, resolve o problema no momento, sai dali, dali um pouquinho, a pessoa retorna. Nós não temos condições de ficar permanentemente em determinado local, porque a cidade é muito grande. Nós temos outros locais para fazer a fiscalização. Aí é preciso contar também com o bom senso das pessoas e com respeito aos decretos já estabelecidos pelo Estado e pelo município. Exatamente. Nós precisamos que todos, todos, né? Sem exceção, façam a sua parte. Se nós queremos vencer esse problema agora, tem que haver a compreensão de todos. Sozinhos, órgãos de segurança, prefeitura, nós não vamos conseguir. A questão, nós estamos tendo um apoio muito interessante, muito grande, né? E preciso da área médica nos orientando nesse sentido também. Secretário, eu queria entender melhor o funcionamento das festas, né? Que até então a gente vinha chamando de festas clandestinas. Mas à medida que esses bares, que a casa noturna está aberta, se pode ou não se pode fazer um jantar em casa no final de semana para 15 pessoas, essa situação, ela será passível de uma denúncia? Sim. 15 pessoas já é um número exagerado para uma residência, né? Nós atendemos, já atendemos mais de 1.100, se não me engano, visitas, denúncias de residência, só em residências. O que acontece? Se você vai receber uma família e você fazer o teste nela, ver se a temperatura dela usa álcool gel, beleza. Está tudo ok, não tem problema. Agora, 15 pessoas já é um excesso, porque as pessoas vão beber alguma coisa de álcool, né? E ali vai haver aglomeração. Então, o que a gente aconselha? Você pode receber o seu amigo, mas limita o número de pessoas. Receba lá um casal, dois casais no máximo, né? Tome as medidas, aquelas prevenções ali necessárias com as pessoas, verifica se ela teve um problema, como é que está a saúde dela, né? Antes de convidá-la para não haver o constrangimento. Nós chegamos na residência e quando constatamos que é um jantar familiar, ou lá tem um jantar, um casal de amigos e tal, nós simplesmente conversamos e recuamos. Não há uma infração naquele local. Agora, você imagina um apartamento pequeno, 15 pessoas dentro, haverá aglomerações, entendeu? Haverá o contato físico e é isso que não pode. Por isso que as boate não permite que há a dança na pista, para não haver o contato físico. Secretário, em um determinado momento da pandemia, a nossa percepção foi de que as fiscalizações estavam ocorrendo muito mais na periferia, nos locais em maior situação de vulnerabilidade. Eu queria lhe ouvir nesse sentido. Olha, a nossa maior fiscalização, por incrível, pareceu no centro da cidade. No centro da cidade, claro. Nós atendemos os bairros, há muita denúncia em bairros, interior do município, no interior. Acontece que as festas grandes, clandestinas, elas acontecem em locais ermos, escondidos. E aí não dá para fazer no centro. Por isso que aparece mais, parece que a gente faz mais fiscalização no bairro, no interior. Mas não, os números nossos, eles comprovam que as nossas maiores fiscalizações é comércio, é bancos, é supermercados, são residências em todas as regiões da cidade. Não há, sim, um atendimento específico para determinada classe. As multas giram em torno de R$ 2 mil para os estabelecimentos comerciais. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, alguns estabelecimentos já foram fechados? Me refiro principalmente aos estabelecimentos noturnos? Sim, interditados e fechados. Alguns estabelecimentos, estabelecimentos comerciais também já aconteceu. Nós temos, eu acredito que já passamos das 500 multas para pedestres, que não estão utilizando a máscara, certo? E nessas operações, nós também estamos multando aquelas pessoas que estão bebendo bebida alcoólica em área pública, que já existe uma lei municipal antiga aqui no município. Então a gente faz todo o serviço. Além daquele serviço administrativo do trânsito, que o nosso pessoal, os agentes de trânsito acompanham e também já estabelece ali a fiscalização em veículos e quando tem que tomar uma medida, eles já tomam junto. Secretário, por duas vezes nesta semana, o governador anunciou que deve decretar medidas mais restritivas. Imagina-se que isso passe pela possibilidade de os locais fecharem mais cedo para diminuir a circulação de pessoas. A secretaria, a sua secretaria, já vem pensando em algo nesse sentido? Bem, é importante dizer que a gente sempre obedece o decreto do Estado. Nós atendemos o que o governador decretar. Se ele restringir essa flexibilização que houve, nós vamos atender certamente. Claro que as medidas pontuais aqui do município, quando tem que ser diferente daquilo que está pontuado lá no governo do Estado, passa pelo conselho, que aí entra prefeito, médicos, entra toda uma comunidade aqui no município. Hoje, a maior parte das denúncias não se refere mais à má conduta em supermercados, farmácias, no comércio em geral. Hoje, ela se refere às aglomerações em residências. Na verdade, diminuiu agora este mês. Este mês de novembro está aumentando, mas tinha diminuído o número de denúncias. O nosso maior pico foi em agosto. Agosto, aconteceu tudo. Nós tivemos o maior número de mortes, o maior número de infectados. A nossa média de infectados por dia foi acima de 80. Depois, no mês seguinte, baixou para 40. E o mês de outubro foi para 26, se não me engano. Agora, novembro, começou a aumentar novamente. Nós estamos hoje com uma média de 60, se não me engano, agora no mês de novembro, infectados por dia. De ontem para hoje, foram 80 casos. Não sei se é 60 ou 46. Agora, não lembro bem os números, mas, enfim, está aumentando. Consequentemente, as denúncias também começam a aumentar. Por quê? Porque essa pessoa começa a se preocupar. Eu acho que agora, Thais, a nossa entrevista está terminando, eu acredito, que é muito importante a participação dos órgãos de imprensa. A campanha que deve se estabelecer é uma campanha aqui no município e na região, porque a fiscalização não mudou, ela continua. Nós continuamos trabalhando do mesmo jeito desde o início. As prevenções que existem de usar máscara, álcool gel e tal, de repente nós estamos relaxando um pouquinho. Sabe, secretário, que a gente fica, às vezes, até meio chato no ar, de tanto que fala nesse sentido. É, mas tem que continuar a falar. O nosso tempo está acabando mesmo. Eu preciso só saber qual é o telefone para denúncias, como a comunidade faz contato com vocês, no caso de verificar alguma irregularidade. Muito bem, nós temos dois telefones. O telefone fixo é 3311-1195 e o celular eu acabei esquecendo, agora não lembro. Não tem problema, já com esse telefone você já consegue o número no WhatsApp, 3311-1195. Secretário, muito obrigada pelas informações. Bom final de semana de trabalho aí para todos vocês. Eu agradeço a entrevista aqui. Obrigado.